Você sabia que mais de 500 horas de vídeo são enviadas a cada minuto aqui pra dentro do YouTube? E com tanto vídeo chegando aqui na plataforma, como que você pode fazer pra se destacar, pra aparecer? Uma das melhores formas de você conseguir se destacar e de você conseguir aparecer é justamente os títulos. No vídeo de hoje eu separei algumas dicas pra você melhorar a sua forma de criar títulos, criar títulos mais atrativos, que geram curiosidade na sua audiência e que principalmente atraem o clique. Vem comigo pra mais um vídeo. Fala aí, Imparável! Tudo numa boa? Joane chegando pra mais um vídeo aqui no nosso canal. E afinal de contas, o que é um bom título? Vamos ser bem sinceros? O mais importante é você criar vídeos que valham a pena assistir. Não adianta nada você ter o melhor título do mundo, a melhor thumbnail do mundo, e o seu conteúdo não vale a pena pra pessoa que assiste. Eu costumo dizer que o YouTube tem duas fases no jogo. A primeira fase é você atrair o clique da pessoa. Em meio a essa multidão de conteúdos, você conseguir ser tão atraente a ponto de ser clicado. E depois, você precisa ser mais atraente ainda pra manter a pessoa assistindo o seu vídeo. Então não adianta nada você ter o melhor título, a melhor thumb, se você não tem um bom conteúdo. Começa por aqui. Partindo do pressuposto que você tá criando um bom conteúdo, a primeira etapa pra você criar um bom título é entender o porquê que esse vídeo foi planejado. Qual a sua intenção com esse vídeo? Esse vídeo foi projetado pra ser inspirador? Pra entreter o seu público? Ou de repente foi projetado pra educar, pra ensinar a sua audiência alguma coisa? Ou talvez seja um vídeo de vendas? Aquele vídeo onde você quer converter uma venda, quer ganhar dinheiro com ele? Dependendo do objetivo do seu vídeo, você pode usar algumas estruturas prontas pra criar o seu título. É isso que eu vou mostrar aqui ao longo desse vídeo. Fica comigo até o final porque vai valer a pena. Agora, antes de eu continuar, desce aí embaixo, clica no botão de inscrever-se se você ainda não é inscrito, ativando as notificações. Sabe por quê? Aqui nesse canal você aprende a criar, a crescer e a monetizar canais no YouTube. E mais um detalhe, você que já é inscrito, desce até aí, clica no botão de curtir pra que esse vídeo possa chegar em mais pessoas e mais pessoas possam criar bons títulos. A primeira coisa que você precisa observar é ter certeza de que o seu título corresponde ao seu conteúdo. Eu sei que parece algo muito óbvio, mas eu vejo muita gente errando nessa parte. Criam aquele título mirabolante, cheio de gatilhos mentais que despertam a curiosidade da pessoa. Quando você clica pra assistir o vídeo, o conteúdo não tem nada a ver com aquilo que o título prometeu. Uma das melhores formas de você conseguir um clique é criando um título simples e descritivo. Aquele título que realmente revela o que o seu vídeo vai entregar. E o que eu vou compartilhar daqui pra frente são modelos que você pode adaptar aí pro seu nicho de mercado pra criar um título descritivo que revela o seu conteúdo, mas acrescentando alguns ingredientes que vão gerar ainda mais atenção da sua audiência. Outro ponto importante é saber exatamente pra quem você tá produzindo o seu conteúdo. Quando você entende a sua audiência, quando você sabe com quem você tá falando, fica muito mais fácil de você criar uma pauta de conteúdo e fica muito mais simples criar títulos pros seus vídeos. Pra criar um título envolvente, pra criar um título clicável, você tem que se colocar no lugar do seu público. É uma das melhores formas. O que será que a sua audiência tá pesquisando hoje? O que será que eles querem saber de você? O que você pode entregar de conteúdo pra essa pessoa? E isso vai tá ali no seu título. Quais são as perguntas que a sua audiência faz todo dia aqui no YouTube? Responda essas perguntas, porque com certeza você vai ter cliques daí. Um terceiro ponto é falar com os pontos fracos da sua audiência. Entender quais são as dores. No mundo do marketing a gente trata desse jeito. Quais são as dores do seu público? O que aflige essas pessoas? De acordo com tudo que eu venho estudando e com tudo que eu venho praticando aqui no YouTube, uma das melhores formas de você conseguir clique é justamente falar com os pontos fracos da sua audiência. Sabe, colocar o dedo em cima da ferida? Fazer doer? Um dos meus vídeos que performou melhor agora nesses últimos tempos é o vídeo onde eu falo sobre a desmonetização. E o título do vídeo é Seu canal vai ser desmonetizado se você fizer isso. Olha que título forte. E aí logo em seguida eu complemento a informação com uma lista. 14 dicas para evitar a desmonetização do YouTube. Esse é um dos vídeos que teve mais visualizações aqui no canal recentemente justamente porque eu aperto uma dor. A pessoa produz um conteúdo e ela pode ser desmonetizada. Como assim? Como é que isso funciona? Você precisa entender e conhecer muito bem a sua audiência para saber exatamente em que ponto você pode apertar para que as pessoas venham assistir o seu vídeo. E é óbvio que o seu conteúdo vai realmente resolver o problema dela. Você não vai só espremer uma dor e fazer a pessoa ficar com ainda mais dor. Você vai resolver aquele problema que você apertou. Aí você vai dar uma solução para aquilo. Um outro ponto importante, e eu sempre falo sobre isso, é você realizar pesquisas de palavra-chave. Você tem que entender quais são as palavras mais pesquisadas pela sua audiência. E eu já falei sobre isso em outro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição para você assistir depois. Como que você faz para pesquisar e encontrar as palavras-chave corretas para o seu vídeo. Número 5. Inclua a palavra-chave primária no começo do seu título. Como assim, John? Não entendi. A melhor abordagem para escrever um título é sempre colocar a palavra-chave primária o mais próximo do início do seu título. Dessa forma, a pessoa que digitou, que pesquisou, ela não tem mais o que procurar. Você entregou a correspondência exata daquilo que ela pesquisou. Se a pessoa está pesquisando como fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate e o seu título entrega exatamente isso, ela não tem mais o que pesquisar. Você concorda comigo? Muitas vezes você colocar a correspondência exata no seu título, a palavra-chave exata no seu título, vai atrair o clique também. Uma sexta dica é use colchetes nos seus títulos. Os colchetes chamam muito a atenção das pessoas. Segundo estudos, segundo pesquisas americanas, existe um aumento de 3% a 30% na intenção de clique só pelo fato de existir um colchete no seu título. O legal é você utilizar o colchete e dentro desse colchete você utilizar algum gatilho mental. Por exemplo, como fazer um bolo de cenoura e aí entre colchetes você coloca técnica incrivelmente simples. Você entregou a correspondência exata e dentro do colchete você ainda despertou a intenção da pessoa clicar. Dica número 7, crie um senso de urgência. Como assim, John? Você pode usar palavras que dão aquele senso de urgência que fazem com que a pessoa sinta que ela vai perder alguma coisa se ela pular o seu vídeo ou se ela não clicar para assistir. Por exemplo, você criar o título Você não quer perder e aí pontinhos e nesses pontinhos você coloca a sua palavra-chave principal do vídeo. Você não quer perder essa nova atualização do Fortnite ou você não pode perder essa técnica simples de fazer um bolo de cenoura. Você está criando um título que gera um senso de urgência. A pessoa quer clicar, ela precisa clicar. E você pode também criar aquele fator wow. Como assim um fator wow, John? Alguns adjetivos, algumas palavras que você coloca que tornam o título ainda mais atraente. Incrível, fantástico, simples, rápido, prático, novo, grátis. São palavras que geram ainda mais o interesse de clique. Por exemplo, você não quer perder essa atualização incrível do Fortnite. Pegando para a galera dos games. Você não pode perder essa dica simples, prática e rápida de como fazer um bolo de cenoura. Você está gerando um senso de urgência, está colocando um fator wow e ainda está colocando a sua palavra-chave. Você está criando um título altamente clicável. Cara, dica número 8, eu vou reforçar. Resista à tentação do clickbait. Eu sei, você tem aquela vontade enorme de gerar o clique, de fazer com que a pessoa assista ao seu vídeo. Mas o clickbait, que é a isca, você colocar algo no seu título que não entrega no seu vídeo, vai fazer simplesmente o seu canal afundar, o seu vídeo afundar e vai prejudicar bastante o seu crescimento no YouTube. Não faça clickbait. O que você prometer no seu título, entregue no seu vídeo. Dica 9, forneça um gancho atraente. Você está percebendo que eu estou mostrando vários formatos que você pode colocar nos seus vídeos. Não quer dizer que você tenha que pegar tudo que eu estou falando e colocar em um único título. São várias maneiras para você testar aí ao longo dos seus vídeos, tá? Para você testar ao longo dos seus conteúdos. Fornecer um gancho atraente é uma forma excelente para você se destacar no meio dessa multidão toda de conteúdos que a gente já mencionou por aqui. Criar um título eficaz fornecendo uma informação no começo e um gancho no meio vai despertar a intenção de clique das pessoas. Algumas dicas que eu posso te dar são Seja curto no seu título. Você tem até 100 caracteres para colocar nos seus títulos sendo que 60 deles aparecem sem corte. 50 na verdade, tá? 50 caracteres aparecem sem cortar. Então nesses 50 caracteres que aparecem, você precisa já revelar do que se trata o seu vídeo. A pessoa não pode chegar até os 3 pontinhos que aparecem no YouTube sem saber do que se trata o seu vídeo. Os verbos de ação também ajudam bastante na hora de você criar o seu título. Veja isso. Assista agora são verbos de ação que despertam a emoção da pessoa de agir rápido. Você pode também fazer uma pergunta, dirigir ao seu público fazendo uma pergunta que desperte a curiosidade deles. E também ser explícito. Jamais decepcione a sua audiência. O que você colocar no seu título, entrega no seu conteúdo. Uma outra estratégia que você pode fazer é criar títulos ligados a tendências. No momento que eu tô gravando esse vídeo, nós estamos em meio ao hype do Round 6. Tem muitos criadores de conteúdo surfando essa onda. Eles pegaram o Round 6, colocam no título e entregam o conteúdo que tem referência ou que faz referência à série. Por exemplo, dentro do marketing digital ou dentro do marketing. Top 10 estratégias de marketing que eu aprendi com o Round 6. Eu tô pegando um título de tendência, tô colocando uma palavra-chave do meu nicho e tô adaptando o meu conteúdo pra entregar aquilo que a internet quer assistir. Funciona muito bem, cara. Uma outra coisa que você pode fazer é usar estruturas já comprovadas. Estruturas que funcionam. Existem vários modelos de títulos prontos que eu vou deixar lá no grupo do Telegram. Na verdade, já tá lá, né? Se você ainda não tá no nosso grupo do Telegram, clica no link da descrição pra você entrar. Ali onde diz grupo do Telegram, você clica lá, vai ser direcionado pro grupo. E na descrição do grupo tem um link onde você vai conseguir baixar 200 headlines prontas pra você utilizar nos seus títulos. Basta só você substituir e lá tem até a forma correta de você fazer a substituição. Depois do vídeo, você clica no link aqui e vai ser direcionado lá no Telegram. E faz o download desses modelos porque funcionam bem pra caramba. Uma outra dica de títulos que não pode faltar é criar títulos em formato de lista. Quando você faz listas, automaticamente gera na nossa mente uma curiosidade. 10 dicas, 7 dicas. A pessoa já quer logo pegar todas essas dicas e isso funciona bem pra caramba. E uma dica extra, quando você faz um top 10, a pessoa sempre vai entender que o primeiro está por último. Ou seja, você começa do décimo até o primeiro. E a taxa de retenção nesses vídeos costuma funcionar muito bem. Porque a pessoa quer saber exatamente quem tá em décimo, quem tá em nono e quem tá em primeiro, principalmente. Ela acaba assistindo muito mais o seu vídeo. E uma dica final é estude os seus concorrentes. Perceba o que eles estão falando, quais são os títulos que eles estão criando, quais são os temas que eles estão abordando. E você pode ir na mesma linha. Não tem problema nenhum você criar vídeos similares aos seus concorrentes. Obviamente, com a sua pegada, com o seu conteúdo, com a sua vivência. Mas analisar a concorrência é muito importante pra quem quer crescer no YouTube. E entender direitinho aquilo que eles estão fazendo e o que eles estão falando. Porque a audiência deles é a mesma audiência que você quer conquistar. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece, desce até aí embaixo, clica em curtir. Porque isso é muito importante pro vídeo chegar em mais pessoas. E agora, aqui desse lado, tá aparecendo a minha playlist, onde você vai aprender a criar títulos incríveis. Aqueles títulos que realmente convertem. E do lado de cá, é o YouTube que tá recomendando o vídeo pra você. Então, com certeza, é coisa boa. Escolhe um dos dois, faz um Imparável Flix. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo no coração. Tamo junto. Bora pra cima. Seja Imparável e é nóis. Tchau, tchau.